A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ilel.ufo.br barra xadreznaufo barra curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. E agora é hora de saber mais sobre emprego. Veja as vagas de trabalho oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Aproveite para conferir e anotar. O mercado de trabalho de hoje disponibiliza 50 vagas para auxiliar de linha de produção. Salário de R$ 940, mais benefícios. Vagas também para a cozinheira. Salário de R$ 850, mais benefícios. É preciso ter experiência. Oportunidade para consultor de vendas. Salário de R$ 788, mais benefícios. É para trabalhar no bairro Martins e a empresa exige experiência. E vagas para técnico mecânico. É para trabalhar no bairro Custódio Pereira. O salário de R$ 635, mais benefícios. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. E quem decidiu viajar este ano é bom ficar atento. Começa à meia-noite a operação de fiscalização das Polícias Rodoviária Federal e Estadual nas estradas da região. A ação deste ano é integrada e vai reforçar a segurança nas pistas até a quarta-feira de cinzas. Olá, Fabiane. Neste período tem festa na Avenida, mas também alerta nas rodovias com a operação Carnaval. Ao meu lado está a inspetora Jane Santos, da Polícia Rodoviária Federal, que tem mais informações. Inspetora, o que foi preparado para a operação de Carnaval deste ano? Nós estaremos com viaturas ao longo do trecho em pontos estratégicos, onde há o maior número de acidentes com gravidade. E temos também equipes trabalhando com a questão do excesso de velocidade, a embriagueza ao volante, ultrapassagens em locais proibidos e as demais ocorrências que vierem a acontecer. E quantas equipes devem ser mobilizadas para essa ação? Nós teremos cerca de 90 policiais revezando aí nos seus turnos para atender a toda a região de Uberlândia durante esse período do Carnaval. O diferencial também é que vem pessoas de Belo Horizonte para compor esse efetivo? Isso, nós estamos com equipes aí, tanto do estado de Minas, quanto do estado de Goiás e outras regionais, nos apoiando aqui neste feriado. Inspetora, essa época de Carnaval, de feriado, pode ser considerada um período perigoso para viajar? As estatísticas mostram que o Carnaval costuma ser um dos feriados mais violentos do ano, visto que nesse período as pessoas usam, fazem mais uso da bebida alcoólica e isso vem aí a prejudicar a condução no veículo e ocorrer o maior número de acidentes e vítimas. E considerando os trechos das rodovias que passam em Uberlândia e nossa região, quais seriam os locais que mais acontecem esse tipo de acidente com vítima? Nós temos aqui no entorno de Uberlândia alguns trechos como a BR-050, que apesar de duplicada, a pessoa tende a exceder a velocidade naquele local e também a 365, não fica atrás, com um grande número de acidentes provocados especialmente pela falta de atenção dos motoristas. Inspetora, você comentou sobre infrações comuns como o uso do álcool, excesso de velocidade, como que isso vai ser coibido? Todas as viaturas estão equipadas com etilômetro para fazer a medição da condução após o uso de bebida. Nós temos também a questão da ultrapassagem, que teremos viaturas principalmente na 3M5, onde a pista é simples ainda, para coibir esse tipo de infração. E além de tudo, as outras equipes estarão trabalhando, buscando minimizar principalmente a questão das vítimas, a redução ao máximo das vítimas de acidente. E também deve haver radares ao longo desses trechos? Ao longo da 3M5, da 050 e não só aqui na região de Uberlândia, mas como em toda a região do Triângulo Mineiro e Estado. E para encerrarmos a entrevista, quais são as dicas então para essas famílias que pretendem pegar estradas nesse período de feriado ou de carnaval? O planejamento da viagem, desde a saída, verificando as condições do seu veículo e documentação, manter uma distância segura do veículo que vai à frente. No caso de chuva, manter a velocidade reduzida, acender os faróis e principalmente muita atenção por parte de quem está conduzindo. Inspetora Jane, muito obrigada pelas informações. Agora vamos à Polícia Rodoviária Estadual com a repórter Daniela Malagoli para saber como vai ser a Operação Carnaval por lá. É com você, Daniela. É isso mesmo, Gislene. A Polícia Rodoviária também aumentou a fiscalização. E eu vou conversar agora com o subtenente Aprígio, que vai me falar um pouco sobre essa Operação Carnaval. Subtenente, o senhor tem uma estimativa do aumento do número de motoristas nesses próximos dias? Perfeitamente. Nós estamos aí trabalhando com em torno de 20% a 20% no aumento do fluxo de veículos em nossa rodovia. Com isso, nós estamos desencadeando, a partir de 13 de fevereiro até o dia 18, a Operação Carnaval, onde estamos intensificando o nosso policiamento, o nosso patrulhamento, e para isso estamos utilizando todo o nosso efetivo administrativo a ser lançado nas rodovias para dar segurança aos nossos usuários. Este ano vai ter um aumento do efetivo, subtenente, nessa operação? Perfeitamente. Como é feito em todos os anos, nós utilizamos o nosso efetivo administrativo, lançando nas rodovias em prol da segurança dos foliões. Como que vai ser feita essa fiscalização, subtenente, bafômetro? Perfeitamente. Estamos aí em vários pontos da rodovia. Foram mapeados os principais pontos onde ocorreram acidentes no ano passado. Estamos nesses locais, fazendo as blitz de trânsito, e estamos aí portando o nosso bafômetro. Lembrando, pessoal, que no ano passado nós tivemos aí 13 prisões, das quais 10 foram com condutor ao veículo embriagado. Tá certo. Muito obrigada pela participação, subtenente. Daniela Malagoli para o TVU Notícias. E para quem não vai viajar, Uberlândia já está em ritmo de festa. Hoje tem carnaval à moda antiga, na Praça Clarimundo Carneiro. A folia começa agora às 7 da noite. Aproveite bem. O TVU Notícias termina aqui. Eu volto amanhã às 18h30. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí